Arvalho, presidente da Federação Mineira de Futsal. Mestre Lin, presidente da Federação de Taekwondo do Estado de Minas Gerais. Eu convido a todos para, de pé, ouvirmos o hino nacional. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos exibir agora o vídeo do programa Sou Minas Demais. As vezes a gente precisa respirar fundo, reencontrar nossa essência, encarar nosso próprio rosto no espelho. Minas precisa se redescobrir. Mostrar que sua força é maior do que as dificuldades. Assumir o orgulho de sua identidade e de tanta coisa que já mudou para melhor. Minas precisa se reinventar, transformar-se, remineirizar-se. Porque Minas é pão de queijo sim, e é ainda muito mais. É gastronomia que atrai gente de todo o Brasil. É alma em seus produtos locais que conquistam o mundo. Minas é história, é passado rico e também é futuro brilhante. Um ecossistema de startups de causar inveja e derramar orgulho. Uma vontade de inovar e empreender que corre nas veias de sua gente. Minas é a força e o talento desse povo. É tradição cultural centenária e é galpão, corpo e vanguarda da arte urbana no Cura. Minas é o clube da esquina e o rap do Jonga. É pampulha e inhotim. É tardinha caindo mansa e noite fervendo em cada canto. Minas é semente que faz brotar o fruto novo com um gosto só nosso. É a roça da família e o agronegócio que exporta para o mundo inteiro. Porque Minas respeita o tempo, mas não para para ele. Caminha junto, passo a passo, ciclo a ciclo. Ouro, diamante, café, pecuária e sempre o grande ciclo das ideias. Minas, da liberdade, uma palavra que está em nossa bandeira e em nossas almas. Celebrar os 300 anos de Minas é celebrar essa relação com o tempo, com as paixões, com espíritos livres. Uma riqueza histórica que faz parte da nossa essência e alimenta as futuras gerações. Dos pioneiros de ontem, nossas referências aos arquitetos do amanhã que ainda se descobrem. Celebrar nossa gente, nossa força. 300 anos que nos fizeram quem somos em sotaque, em histórias, em uma personalidade que se esparrama em cada canto de nosso imenso território. Mineiros de todas as fronteiras, de todos os cenários, de todas as Minas Gerais. 300 anos em que se comemoram o seguir em frente, o crescer, o liderar, o não se abater. Que celebram um Estado e um povo que não se limitam e não aceitam limites. É disso que a gente tem orgulho. É esse lugar que a gente ama. Isso é Minas Gerais. Isso é Minas Demais. Aplausos Aplausos Bom, gente, essa é a Comissão de Esportes, Juventude e Lazer da Assembleia de Minas. E aqui, neste ano, quando iniciou o mandato, nós fomos surpreendidos pela decisão do Estado de acabar com a Secretaria de Esportes. Passando por uma subsecretaria e colocada em uma secretaria gigante, que é a CEDESI. E, desde então, nós temos lutado, essa comissão, esse presidente, os componentes, para que a gente possa inverter essa realidade do esporte em Minas Gerais. Temos apresentado várias propostas, fizemos reuniões no interior do Estado, indo na ponta, ouvindo as demandas e as necessidades do esporte em Minas Gerais. Quero deixar aqui bem claro que esta comissão, ela tem o dever de lutar pelo esporte de Minas Gerais. Temos, em tramitação, nesta casa, uma lei do coronel Henrique, que é membro efetivo e atuante desta comissão, no que se refere à lei do incentivo ao esporte. Precisamos melhorar muito, muito, para que possamos alavancar a qualidade do esporte em Minas Gerais. Nós temos visitado várias frentes, inclusive em parcerias com o Exército Brasileiro, em programas, conhecendo programas, tentando trazer, e assumimos um compromisso com a secretária, Elisabeth Juca, de apresentar propostas e alternativas para o esporte em Minas Gerais. Então, é um ano que finda de nós conhecermos e entender essa realidade, que hoje é caótica a realidade do esporte amador no Estado de Minas Gerais. Nós precisamos mudar essa realidade com políticas públicas e com seriedade. E aqui tem homens decididos a defender o esporte, que é lazer, é saúde, é prevenção de saúde, é cultura e é, além de tudo, um lazer muito importante para essa juventude, para a terceira idade, para o esporte paralímpico, em todos os seus setores. Então, é de suma importância, numa solenidade igual a essa de hoje, que foi regerido pelo Coronel Henrique, em que nós possamos premiar as pessoas que fazem o esporte no Estado de Minas Gerais. E, com isso, dar visibilidade a esse trabalho que é realizado no nosso Estado e mostrar a competência e a qualidade desse nosso povo mineiro. Essa é a intenção, esse é o objetivo que nós queremos atingir. Eu vou pedir licença a vocês, porque tem uma reunião fora, não vou poder ficar até o final, mas vou passar a presidência para o autor deste requerimento, que foi muito feliz em poder homenagear a quem é de direito e a quem deve ser homenageado. Agradecendo muito a presença de vocês, me desculpando, mas tenho um compromisso fora. E eu, então, passo a presidência para o deputado Coronel Henrique. Muito obrigado. Assumo a presidência. Muito obrigado, senhor presidente. Muito boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Casa do Povo de Minas Gerais, que é a casa de vocês, é a casa de todos nós. É uma grande alegria estar aqui do meu lado com o mestre Lim e com o Zé Raimundo. Eles aqui hoje representam os presidentes de todas as federações, que nós começamos o nosso mandato, a primeira audiência pública que nós fizemos aqui no mês de março na Zé Raimundo. Nós reunimos todos os presidentes de federações aqui para discutir o esporte em Minas Gerais, para entender o esporte em Minas Gerais. E hoje, no último dia da sessão legislativa do ano, nós tivemos, por dever de justiça, esse momento solene também do esporte. E gostaríamos de homenagear todos, mas o espaço não comporta, o regimento não permite, e nós buscamos selecionar e identificamos no taekwondo e no futsal um simbolismo todo próprio. Antes de iniciar, propriamente dita, as homenagens, eu gostaria de falar um pouco também sobre a minha percepção do esporte. Eu sou coronel do Exército Brasileiro, eu falo que eu estou deputado, eu estou completando dez meses do meu primeiro mandato, eu nunca tive uma atividade política na minha vida, eu, durante 23 anos da minha vida, eu trabalhei, eu servi na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, no interior do Rio de Janeiro, eu passei a minha vida formando jovens através do esporte. Então, eu tenho com muita tranquilidade a convicção que o esporte é muito mais, ele transcende todos os conceitos políticos, teóricos, que todos ouvem o dia a dia na televisão, nos discursos e nas palestras. Ele é tudo isso, ele é saúde, ele é prevenção à saúde, ele é lazer, ele é cultura, ele é disciplina, mas ele é muito mais do que isso. O esporte é uma estratégia para nós formarmos uma grande nação. Eu, quando entrei aqui, eu tive um exemplo com o mestre Lin, na primeira oportunidade que ele teve para discursar aqui para nós, quando ele fez uso da palavra. Para quem não sabe, o mestre Lin foi integrante do Exército da Coreia do Sul, militar do Exército Coreano, antes de chegar aqui no Brasil. Então, ele trouxe, com as suas palavras, o amor que ele sente pela terra que ele está hoje, brasileiro, naturalizado. Então, o esporte tem essa capacidade de gerar um amor pela nossa terra. E é isso que nós estamos fazendo aqui, tentando trazer para dentro da política esses valores que nós esquecemos, que a sociedade talvez abandonou. e é muito importante que vocês estejam aqui, porque vocês fortalecem o nosso espírito, o espírito dessa casa. Quem nunca veio aqui, talvez a grande maioria seja a primeira vez. Eu, quando entrei aqui há um ano atrás, quando fui eleito, talvez tenha sido a segunda vez que eu entrei aqui, eu estudei aqui no Colégio Santo Agostinho aqui perto, e eu vim aqui quando era adolescente, eu nunca mais tinha entrado. Então, a gente conhece muito pouco dessa casa. E nós, e eu convido todos vocês, a participar mais. Essa casa, ela é muito importante. Ela é muito importante desde que o povo participe. nós não somos ninguém sem vocês aqui. Então, eu fico, mais uma vez, muito feliz de ter essa oportunidade, de, através de um gesto muito simples, de prestar essa homenagem a todos vocês, preparamos, dentro do que o regimento permite, essa homenagem. Nós vamos falar aqui um pouco sobre o futsal, vamos passar um vídeo aqui do futsal, homenageando todos os atletas que ganharam o campeonato, vamos premiar o futsal, e depois nós vamos fazer também com o Taekwondo, teremos uma apresentação pequena aqui do Taekwondo, vamos premiar o Taekwondo, e depois nós vamos encerrar. Então, nós temos que respeitar um rito solene da Assembleia, e eu digo que eu gosto muito dos ritos, Zé Raimundo, que eu saí do exército, mas o exército não saiu de mim. Então, essa coisa do ritual me agrada muito. Então, vamos dar continuidade a esse rito. Eu tenho um pequeno texto para fazer sobre o futsal. Futsal, também conhecido como esporte da bola pesada. Futsal é uma das preferências nacionais. Surgiu no Brasil na década de 40, ainda com a denominação de futebol de salão. A Federação Mineira de Futsal, filiada à Confederação Brasileira, foi criada em dezembro de 1954, e, desde então, já teve quase 50 mil atletas inscritos. Hoje, tem 57 entidades filiadas, entre clubes, associações e prefeituras. No ranking nacional de seleções e clubes, Minas Gerais integra as divisões especiais, sendo destaque em todas as categorias. Numa clara demonstração de preocupação com o trabalho de excelência na base e, consequentemente, com o futuro do futsal do Estado, o desempenho da Seleção Mineira Sub-15 foi retocável. Campeã invicta do Campeonato Brasileiro de Seleções Sub-15, disputado em Cuiabá, Mato Grosso do Sul. Vamos ver agora algumas imagens do jogo final do Campeonato Brasileiro contra a Seleção do Pará em mais uma goleada aplicada pelos jovens mineiros. Ação de Minas aqui para o setor de direita. Toca a bala direita, tenta buscar a Manoal, vem para cima da marcação. Miller chegou primeiro! Gol! Diego vai para o Brasileiro, sua camisa no bronze. Ele tentou levantar, vai buscar o goleiro. Bate o letra, goleira! Gol! A equipe de Minas Gerais que vai vencendo. Aqui tenta brincar com a próxima bola do Miller. Ojeitou, bateu! Gol! João Pedro, ele tem pressa para buscar o jogo. O Pará marcou errado, chegou o pintor, bateu, vai gol! De mira! Gol! Atenção! Berroda vai para a cobrança, deixa agora sim mais atrás. Fala o jogador, bateu, vai gol! Terminou! É campeão! Acabou! Minas é campeão brasileiro! Na edição de 2019! Minas vai para a festa! Vai para a festa Minas Gerais! Que jogão de bola! Minas conquista o título! Nós passamos agora ao momento da entrega dos votos de congratulações. Me permitam começar aqui solicitando que venha para a frente da mesa, meu prezado amigo, senhor José Raimundo de Carvalho, presidente da Federação Mineira de Futsal. que venha para a festa Minas Gerais de Futsal. Obrigado! 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 Dando continuidade, gostaria de chamar o técnico da equipe da Seleção Sub-15, campeã brasileira, Alisson Bahia, também para compor aqui conosco o senhor Carlos Henrique Souza Ravello, preparador de goleiros, senhor Diogo Barros, preparador físico, senhor Marcelo Ferreira da Cruz, preparador físico também, e senhor Samuel Alves, analista de desempenho da Comissão Técnica. Obrigado! 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 Bom, dando sequência, vou chamar agora os campeões. Presentes aqui confirmaram a presença aqui na entrada. Se, por ventura, algum não for chamado aqui, por favor, nos avise. Diego Oliveira. Obrigado! Obrigado! Gabriel Bernard. Guilherme Lopez. Matheus Jovencio. Pedro Henrique. Rafael Warley. They all are welcome. E o Vitor Eduardo. Mais algum? E o Vitor Eduardo. 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 Antes de passar ao Taekendô, informar a assistência que nós estamos ao vivo para a TV Assembleia, para todo o Estado de Minas Gerais, aqueles que desejarem depois, essa transmissão deve ser repetida na TV Assembleia, e ela fica disponível também no site da TV Assembleia. Vamos agora ao nosso Taekendô. Arte Marcial, arte marcial coreana milenar, esporte olímpico desde a Olimpíada de Sidney, em 2000. Chegou ao Brasil na década do Brasil na década de 70. Em 1977, chega a Minas Gerais, o senhor Lim, integrante do exército sul-coreano, com a difícil missão de introduzir a modalidade no país do futebol. No início, no início, o trabalho se deu através do Departamento de Taekendô da Federação de Pugilismo. A partir de 1984, foi fundada a Federação de Taekendô do Estado de Minas Gerais. Hoje, com o trabalho iniciado pelo grã-mestre Lim, nono Dan, existem, seguramente, mais de 60 mil praticantes no Estado de Minas Gerais. Em dezenas de municípios, com aproximadamente 3.500 faixas pretas. Nossa federação é filiada à Confederação Brasileira de Taekendô. E é considerada um modelo de gestão, competência e dinamismo nas artes marciais brasileiras. Prova disso é a afirmação do desempenho dos nossos atletas na Copa Brasil de Taekendô de 2019, realizada em Natal, no Rio Grande do Norte. Assistiremos agora a uma rápida demonstração de um treinamento de Taekendô ministrada pelo mestre Marcelo. Por favor. Assistiremos agora a um treinamento de Taekendô de Taekendô. Assistiremos agora a um treinamento de Taekendô de Taekendô. Assistiremos agora a um treinamento de Taekendô de Taekendô. Obrigado. Dando início à nossa cerimônia da entrega dos votos de congratulações, eu solicito ao mestre Lin que se posicione aqui em frente à mesa, por gentileza. Obrigado. Dando continuidade à entrega dos votos de congratulações à modalidade de taquandoa, mestre Edilson Dias de Paula. Mestre Marcelo Gonçalves de Barros. Obrigado. 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 Vamos chamar agora o professor Edevaldo da Silva. Também professor Edson Moreira. professor Claudson Maurício da Costa. Professor Sebastião Daluz Primo. Se algum outro membro da comissão técnica não foi chamado, por favor, nos digam aqui. Obrigado. 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 A seguir, nós vamos chamar os medalhistas da Copa Brasil 2019, infanil… categoria, infantil masculino… Emanuele Trindade Alves… Pedro Henrique Mesquita. Na categoria infantil feminino, Ana Carolina Barros. Ana Júlia Gonçalves Arantes. Cadete masculino, Daniel Vítor Dornelas. Juvenil masculino, Arthur Henrique Santiago. Gabriel Pereira. Inácio da Silva Soares. E Vitor dos Santos de Assis. 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 Obrigado. 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 Dando continuidade, categoria juvenil, feminino, Gabriela Matias Costa, Maria Fernanda Moreira da Silva, Marina Zagnoli Cunha, sub-21 masculino, Juliano César Soares, sub-21 feminino, Cássia da Silva Conceição, adulto masculino, Samuel Dreyfus de Oliveira, e adulto feminino, Isabela Turci Chaves. ah, talento, um, Obrigado. 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 Eu passo a palavra agora, para as suas considerações, ao presidente da Federação Mineira, o senhor Zé Raimundo. Coronel Henrique, a gente só quer fazer um agradecimento à vossa pessoa de nos conceder essa honraria, muito gratificante para nós, que somos do futsal, fazemos o esporte com muita dificuldade, mas vamos enfrentando a cada dia a dificuldade e tentando solucioná-las. Quero agradecer aos atletas, à comissão técnica, porque, sem eles, isso aqui não seria possível e nem estaria acontecendo. Aos pais, que nos concederam a guarda de seus filhos, alguns durante 12 dias, principalmente os que são do interior, e também os da capital, quando nós partimos para Cuiabá. E é um agradecimento especial ao Luiz Henrique Taveira, gerente futsal do Minas, que nos ajudou muito nessa conquista, para que nós pudéssemos estar presentes no evento. Então, muito obrigado a todos. Com a palavra, mestre Lin. Boa tarde a todos. Primeiro, eu agradecer ao nosso deputado, o coronel Henrique. Ele é realmente deputado mesmo, correto. Eu, durante 43 anos aqui, dirigindo Taekwondo Minas, nunca vi igual convidado. Eu que realmente muito agradeço, muito obrigado. Obrigado. Também, atleta, Taekwondo. Taekwondo é coreano, já sabendo, mas repete de novo. Porque Taekwondo, espírito, igual é gesto. O ordem de faixas, igual. Por isso, Taekwondo tem respeito. Esporte é saúde, saúde é alegria, alegria é paz, né? Por isso, eu, durante a amizade política, e quando eu chegava aqui, era regime militar, era segurança bom, economia bom. Hoje, durante 40 anos, passou bem diferente. Por isso, nós, aqui em Minas, nosso presidente, espírito é gesto, né? Capitão Bolsonaro, presidente. Também aqui, coronel, né? Deputado estadual Henrique. Eu que agradeço a todos, agradeço a Deus, agradeço a todos vocês. Hoje, muito honra, muito prazer, eu muito fico feliz. Muito obrigado a todos. Eu não poderia deixar de agradecer as palavras, tanto do Zé Raimundo, como do mestre Lin, e deixar uma mensagem também, antes de encerrar, foi, conseguimos cumprir o prazo, e agradecer, e eu deixei para o final, e o Zé Raimundo tocou aqui, as famílias. O esporte tem essa característica, os nossos jovens, muitos dos pais e mães estão aqui, muitos não puderam estar, mas tenho certeza do orgulho da família de vocês, do acolhimento da família de vocês, e do incentivo para que vocês continuem nessa prática esportiva. A minha atitude dentro da Assembleia é de procurar, com ações práticas, cooperar para que essa prática do esporte prospere na nossa sociedade. Como já foi dito aqui, pelo presidente da comissão, eu apresentei um projeto de lei para que nós pudéssemos modernizar a nossa lei do incentivo ao esporte. A nossa lei prevê uma captação de 0,05% do nosso ICMS líquido do Estado. é uma alíquota muito pequena, sendo que no Estado do Rio nós temos seis vezes mais do que isso, num Estado que tem 92 municípios, enquanto nós temos 853. Então, esse projeto de lei está tramitando nessa casa, eu solicitei que de 0,05% fosse para 0,15%, que a gente conseguisse triplicar essa capacidade de arrecadação para o esporte. O Estado vive um momento difícil, nós estamos negociando com o governo. Então, essa é uma primeira tentativa nossa de trazer recursos para o esporte. Não é fácil, mas nós estamos aqui para isso. Um outro projeto de lei que talvez interesse a muitos de vocês é a proteção do estudante-atleta com relação à relação com a escola. Às vezes, os estudantes perdem aula por estarem em uma competição oficial e têm dificuldade de fazer uma segunda chamada de prova. Então, nós estamos fazendo uma proposta de um projeto de lei para que isso seja obrigatório, que a escola seja obrigada, através de um regulamento próprio, a não dificultar que esse estudante-atleta tenha direito a repor a prova que perca por estar em uma competição oficial de qualquer esporte que esse estudante participe. E outras ideias que todos vocês, de qualquer modalidade, tenham. Nós também tivemos uma sugestão e acatamos da nossa Federação de Atletismo. apresentamos um outro projeto de lei para regulamentar as corridas de rua. Não existe uma legislação que regulamente as corridas de rua. As corridas de rua estão prosperando por Minas Gerais e não existe uma regulamentação que caracterize a segurança das vias. Então, nós estamos apresentando aqui, já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, está sendo analisada, para que a gente possa regulamentar essa prática esportiva em Minas Gerais. Então, esse é o meu papel aqui, é de entender essa necessidade, de entender o meu papel como legislador, como fiscalizador do Poder Executivo, mas, principalmente, representar esse nosso espírito. Eu digo nosso porque todos que amam o esporte comungam desse mesmo espírito. Eu encerro agradecendo mais uma vez a presença de vocês. Agradeço poder ter compartilhado dessa energia positiva do esporte nesse nosso encerramento de atividade legislativa na Assembleia. Eu desejo a todos vocês um Feliz Natal, junto aos seus familiares, e que nós tenhamos um ano de 2020 melhor, com mais trabalho, com mais esperança, com mais esporte, e, principalmente, com mais espírito de equipe. Nós temos que transmitir para a sociedade que nós temos que ser uma equipe. O Brasil precisa ser uma equipe. Muito boa tarde a todos. Muito obrigado. Aplausos Momento. Justo momento. Eu gostaria, em nome da Federação Tecônia do Estado de Minas Gerais, melhor do ano, nosso escolhido, melhor deputado do Estado, coronel Henrique. Aplausos Agora, melhor campeão, modalidade, né? O sal, meu vizinho, presidente, também. Obrigada. 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 Mantendo o nosso rito, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. Tenham todos uma boa tarde. Obrigado. 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 Obrigado.